Chegou a hora, Bahia! Vamos juntos com a vontade do povo Vamos com o Berg, porque ele é o novo Nossa cidade tem que acreditar Juventude da mudança, juventude por direitos Berg e Lima pra mudar, 19 pra Bahia é um Bahia melhor Ver tantos jovens envolvidos na política de Bahia querendo mudança, querendo renovação me dá uma satisfação enquanto jovem politizado vê que outros jovens estão buscando ver uma cidade melhor, ver nossa cidade renovada É escolher a mudança, é escolher a juventude, é escolher o novo Milhares de anos lá no atraso, né? E eu quero a mudança pra Bahia e a mudança pra Bahia 19, Berg e Lima Os jovens na nossa cidade precisam e necessitam de uma atenção, um olhar especial pra juventude e Berg tem seu olhar especial pra juventude Por isso eu convido aí vocês jovens que estão vendo essas imagens venha pra juventude azul, venha pra onda 19 que nós estamos aqui propondo algo melhor pra juventude da nossa cidade Já tiveram quatro oportunidades e tá na hora da nossa juventude fazer diferente Quem tanto foi perseguido, quem tanto foi massacrado, agora vota 19 e vota pra mudar Bahia Por uma política mais limpa e justa em Bahia, por uma política que tenha espaço para todos por uma política que ajude a juventude a conseguir o seu primeiro emprego Uma política que inclua o jovem na sociedade, não no crime A juventude e a cultura significa esperança, significa um novo tempo, a prosperidade e o desenvolvimento da cultura de Bahia Berg e Lima representa tudo isso em nome da nossa cultura, a gente vota em Berg e Lima Eu apoio o Berg simplesmente porque ele é o cara que realmente conhece as várias dificuldades do nosso município Porque é um cara que vem com propostas, não vem com agressões e é o melhor pra Bahia E vai trabalhar efetivamente pra abrir as portas dessa cidade Garantir um ensino de qualidade, saúde e dar oportunidade a quem quer trabalhar Vamos juntos, Berg e Lima pra mudar é 19 Ele é competente, Berg é trabalhador, ele é gente da gente E aí, vamos mudar com Berg? Vamos Vai votar? Vou Por quantos anos? 94 Olha aí gente, 94 anos mostrando que a cidadania continua ativa Juntos com a mudança, a boa experiência Dezenove Nossa cidade tem jeito, Berg e Lima é dezenove O nosso prefeito É Berg e Lima